Bruno Rafael, boa tarde. Oi Conrado, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Maravilha, gostei da sua camisa, tá? Gostei mesmo, é verdade, legal. Bruno, o que é que nós temos pra hoje, sexta-feira? Conrado, a gente vai falar sobre o Alto da Compadecida 2, sobre o Oscar também, as premiações, e o que esperar desse final de semana no cinema. Tem filme chegando, tem filme que já estava aí em cartaz, a gente vai deixar essa dica também no final de semana pra quem mora próximo de cinemas. Mas vamos começar com o Alto da Compadecida. A segunda entrega do Alto da Compadecida, enfim, vai chegar aos cinemas. O primeiro longa foi lançado em 10 de setembro de 2000, e através das redes sociais, o Celton Melo e o Matheus, o nome é complicado, o sobrenome, o Matheus Natchargael, acho que é isso, eles divulgaram um vídeo nas redes sociais, informando a chegada da segunda entrega, enfim, depois de muitas fake news acerca dessa chegada do Alto da Compadecida 2. O filme vai ter a direção da Flávia Lacerda e também do Goel Arraes. A produção fica por Conspiração e H2O Filmes. O elenco não foi divulgado, apenas que o Celton e o Matheus voltam a interpretar João Grilo e também o Chicó. Então, em breve deve sair aí a divulgação do elenco, o completo nas redes sociais, eles devem fazer toda essa divulgação, e a previsão para o início das gravações está lá em meados de agosto desse ano. A previsão de chegada é para 2024 nos cinemas brasileiros. O Alto da Compadecida é um grande clássico do cinema brasileiro, muito respeitado, inclusive escrito por Ariano Suassuna. Tem muito crítico também de cinema brasileiro falando que é um tiro no pé, o Alto da Compadecida 2 sendo depois de quase 24, acho que 25 anos depois, retornando agora com essa produção de um segundo longa. Então, tem muitos críticos falando que não deveria ter sido colocado em prática esse segundo filme do Alto da Compadecida 2. O fato é que os fãs daquele primeiro longa, que é muito cômico, que é divertido, que é de interesse público, eu acho que até é muito importante para a história do cinema brasileiro, como um dos maiores filmes do cinema brasileiro. Então, tem toda essa mística dos fãs aqui do Brasil. Então, alguns críticos estão colocando que o filme não deveria sair, essa segunda entrega não deveria sair, talvez seja um tiro no pé, mas a grande verdade é que está em produção e com as gravações ali em meados de agosto, a gente aguarda a divulgação do elenco completo. É claro, tentando aí já fazer lá um fanservice para a gente, quem sabe, com alguns daqueles que já foram no primeiro filme, por exemplo, atores que passaram por lá. Para quem quiser assistir o Alto da Compadecida, o filme de número 1, original, desde 2000, está disponível no Globoplay. Então, por lá, no streaming, você pode acompanhar e assistir o primeiro filme. Inclusive, eu quero rever para ficar por dentro cada vez mais dessa história. Faz um tempinho que eu vi o Alto da Compadecida, então, que bacana que a gente vai ter essa segunda entrega muito comemorada nas redes sociais. Maravilha! É uma grande responsabilidade conseguir, no 2, seguir aquela mesma linha do primeiro. É um grande desafio para os produtores e diretores. Tomara que consigam fazer a altura do primeiro. Mas vamos para o segundo momento de hoje, que é a questão do Oscar. E esse Oscar deu o que falar esse ano, não foi, Bruno? Exatamente. O Oscar deu o que falar, tanto lá nos Estados Unidos, quanto também para quem estava acompanhando pela HBO. Primeiro, para deixar claro, com a indelicadeza da Ana Furtado, com a comentarista, não me recordo agora o nome, infelizmente, mas ela foi bem delicada em vários momentos. A coitada querendo trazer a sua opinião e sendo interrompida várias vezes. Foi um dos pontos altos do Twitter, por exemplo, durante a transmissão do Oscar, que teve a transmissão na HBO Max. Então, já começa por aí. Mas falando das premiações, o filme Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, foi o grande vencedor da noite. Indicado a 11 estatuetas, o filme venceu 7. Dentre elas, Melhor Direção, vai contando nos dedos aqui, Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Roteiro Original. Também a gente teve prêmio para Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante. E eu acho que falta um prêmio aqui, porque até eu me perco. Melhor Roteiro, Melhor Edição Original, Melhor Coadjuvante Ator e Atriz, e Melhor Atriz também. E vale lembrar que, além desses prêmios, alguns paradigmas também foram quebrados. Por exemplo, a Michelle Yeoh, que foi a vencedora de Melhor Atriz, ela é a primeira atriz asiática a vencer o Mosca. Então, foi o grande vencedor. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esse filme, Honrado, mas eu deixo aqui também como uma indicação. É um filme muito bacana, que fala sobre a questão do multiverso, é algo, assim, genial a sacada que eles implantaram, por exemplo, nesse filme. Eu Gostei Demais. Tem quem não goste, mas foi o grande vencedor da noite. Além de Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, a gente deixa os destaques para o filme A Baleia, que está em cartaz nos cinemas brasileiros. O Brandon Fraser, depois de alguns anos fora dos cinemas, está aparecendo aí agora, depois de alguns anos fora do cinema, ele retorna ao cinema com o filme A Baleia, e vence como o melhor ator. Foi um dos vencedores, também na noite deste final de semana, no Oscar. Sobre outros que venceram, por exemplo, Avatar, venceu como melhor efeitos visuais, Top Gun Maverick, venceu como melhor som, e Pantera Negra, Wakanda para sempre, venceu como o melhor figurino, tendo a primeira mulher negra da história da premiação a vencer mais de uma estatueta, que foi a Root E. Carter. Ela venceu já em 2019 com a primeira entrega de Pantera Negra, que foi o primeiro capítulo dessa história do Pantera Negra, também da Marvel Studios. Então, alguns destaques, porque foram muitas premiações, mas essas que a gente coloca aqui. Tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, vencendo os sete estatuetas, e Brandon Fraser, por exemplo, retornando ao cinema de forma triunfal, vencendo aí como o melhor ator com um filme, que dizem que é muito bom, eu estou aguardando chegar dublado para poder acompanhar, porque a baleia realmente conta uma história de superação e é muito importante, muito forte, inclusive, a atuação, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, do próprio Brandon Fraser, que, Pedro, se afastou dos cinemas por conta de alguns problemas que ocorreram com ele na indústria. Maravilha! Algo mais para hoje, Bruno? Vamos falar aqui de algumas indicações rapidinhas, só para a gente fechar, para ir perto do cinema e tal. Vamos lá. Gato de Botas 2, é uma indicação para esse final de semana que eu deixo aqui. Pânico 6, é um filme que está sendo muito elogiado nas redes sociais, é um filme de terror, também é uma indicação para esse final de semana nos cinemas. Um outro filme também que é muito importante para que você possa assistir, ficção científica, Ameaça Pré-Histórica, também é mais uma indicação. Homem, Fomiga e Vespa, Quanto Mania, que eu assisti, eu achei que é um filme horrível, mas está em cartaz ainda, estreou lá em fevereiro. Não é porque eu sou Marvete que eu sou obrigado a gostar de todos os filmes da Marvel, principalmente falando de efeitos visuais, contexto histórico. Depois eu separo aqui uma resenha rápida para falar desse filme que eu não gostei. Coração de Pai, também é um filme muito interessante para se ver nesse final de semana. Creed 3, e também está estreando, estreou ontem, hoje é 17, ontem foi 16, estreou ontem nos cinemas. Shazam, Fúria dos Deuses, também é uma boa pedida para esse final de semana. Para quem tem acesso ao cinema, pode acompanhar também as nossas indicações para esse fim de semana.